Então, esse é um ponto importante, velho. A gente tá falando do cara bonzinho, né, cara? Você falou assim, ah, lembrei de uma história que tá... Todo mundo teve sua história, mano, seu passado, onde você... Como a gente falou, né, Mikeinha. Todo mundo é Mikeinha em algum momento da vida, cara. Todo mundo foi Mikeinha, todo mundo tentou agradar, achou que tinha que ser o cara igual dos filmes, de comédia romântica e tal. E, mano, sem contar que esse é o foda do... Assim, beleza, tem o bagulho de pergamia, o mercado sexual tá foda, não sei o quê e tal. Isso é uma coisa. Agora, mano, a lavagem cerebral que fazem nos homens... Você acha que é normal a gente ter uma legião de homens bancando OnlyFans, por exemplo? Pagando por foto, velho? Bizarro, mano, bizarro. E às vezes a menina não tá nem nua lá. Tá mostrando ali uma posição que não mostra tudo, entendeu? E se o cara quisesse ver realmente, ele tinha vontade de, sei lá, de abrir um site e ver bundas de todo tamanho, cor, nacionalidade. Mas o cara tá pagando por foto e não mostra nada. Tudo isso por quê? Porque o cara é carente. Totalmente, mano, totalmente. Então, assim, existe toda uma lavagem cerebral também no lado masculino que faz com que o homem seja esse cara que, desde o começo, ele não sabe nem corresponder muitas vezes ao desejo dele. Ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que ele é feio, ele acha que ele não tem capacidade. E ele sempre se olha menor, né? Tem esse detalhe, né? As mulheres se acham, inclusive... Foi uma pesquisa, né? As mulheres se acham mais bonitas do que elas são, em média. E os homens mais feios, né? Os homens mais feios. A autoestima masculina é uma coisa destruída, velho. Não apenas porque rejeição e tal, mas também porque, tipo, o homem, ele nunca tem um valor se ele não tiver dinheiro. Por grosso modo, o cara tem que ter uma utilidade, tem que ter alguma coisa que faça ele ter um certo destaque. E normalmente é dinheiro. Ele pode ter, tipo... Beleza, você falou do exemplo... Ah, eu tinha status no grupo, era um cara bem conhecido e relacionado. Sim, sim. Ótimo, entendeu? Ótimo. Mas, principalmente o homem jovem, até chegar nesse nível aí, o cara tem que ter alguma coisa. E aí, o cara, até chegar lá, ele vai tendo, mano, a autoestima dele destruída, porque o cara não tem nem o status, ele não tem nem a beleza, ele não tem a questão da sociabilidade. Então, realmente, a autoestima masculina é uma coisa muito destruída. Total. E, cara, assim, ó, Julião, não vamos ser hipócritas, tá? Tiago nunca assistiu pornografia, nunca bateu vinheta. Todo homem já fez isso, não tem como, entendeu? E aí que eu falo essa questão, tipo assim, eu não sou um cara que... Vocês nunca quase vão me ver falando, tipo, sobre nofap e tal, porque, tipo, não tenho tempo e aonde encaixar esse tipo de assunto. Mas isso que você falou, cara, do OnlyFans, cara, é uma coisa, tipo, muito importante pra poder passar pros caras, porque, assim, em algum momento o cara vai ter que cortar a pornografia da vida dele, velho. Não tem como. Vai minar todas as interações que ele pode ter, entendeu? Então, assim, obviamente, assim, tipo, a gente não precisa, tipo, explorar muito esse assunto, mas... Meu, tá mais que claro e comprovado que, cara, a tua autoestima como homem vai cada vez mais pra baixo também, entendeu? Então, assim, se a autoestima do homem já sempre foi foda desde o começo, porque você nasce sem valor nenhum, você tem que construir o valor ao longo do tempo, quando você tá consumindo pornografia, velho, você tá jogando isso no negativo ainda, tá ligado? Então, isso é muito foda. Então, assim, termina a tua autoestima, você fala assim, puta merda, mano, eu tenho que ficar aqui, tipo, batendo com a meta, eu não consigo, tipo, interagir com uma mulher, eu tenho medo de ser rejeitado, eu não tenho como encarar. Você se sente, tipo, mano, vergonhoso, foda pra cara. Então, assim, o cara tem que cortar essa porra o quanto antes, entendeu? Esse é um ponto, tipo, importante, né? Eu concordo, eu concordo que a gente... Eu tenho uma visão que, na verdade, é o seguinte, cara, a questão do pornô, da foto, do OnlyFans, cara, é um prejuízo, entendeu? Emocional, assim, também, até mesmo a questão psicológica do cara vai lá embaixo. Então, assim, se você já cortou, entendeu? Tenta não voltar. Tenta ir pra prática do negócio, entendeu? Tenta... 100%, mano. Mesmo que a rejeição não vai doer tanto, não vai te fazer tão mal quanto o vídeo do Xavier Vídeos lá, se você estiver vendo. Xavier Vídeos foi boa, velho. Tem que driblar aqui o negócio. Então, assim, mano, a rejeição, o toco, você sair, você achar que você está num lugar que ninguém te vê, nada disso vai fazer pra você tão pior, entendeu? Não vai ser tão ruim quanto o vídeo que você for assistir, velho. Tchau, 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 tchau.